Rui Rui Então como é você? Na abertura do ano do Negra de Zero, vocês me esqueceram? Pedrinho por aqui Esse é o Pedrinho Epá meu caro de camarada Eu conheci ele muito pequeno em Cachicano Não é? Tá de bom, pá Epá Sim senhora, eu conheci ele muito jovem Eu fui buscar na altura Tinha um caminhão IFA Ele em Cachicano queria vir e Luanda Não sabia se Luanda ia ou não É o que ele trouxe É a minha falecida mãe Tem uma casa legal aqui Metemos ele a viver lá um tempo Depois eu arranjei emprego na cooperativa No bairro dos operários Consegui aí um de ouro E me meti depois a viver aqui no bairro operário Lembra, não é? É o meu Deus É o meu Deus É a minha responsabilidade Agora esse é o que ele mete na igreja Mas pai Não faz isso Não faz isso Cada povo sou bicho Quando o general está a falar o povo fica agarrado Como é? Não como aqueles que dão a abertura desde a vez Você não chama o fundador do partido Quem é o fundador? Eu sou o fundador Pai, pai Eu sei que pai é bom de história É bom de história Eu vou te contar a minha passagem Pai que era o metinho, sabe? A minha trajetória Eu fiz parte do grupo que foi o esposo dele O Paulo Divino Meu primeiro ensino Eu não posso falar para a questão de segredo de estado Eu não posso espalhar Você jovem do MPLA tem que estudar também, eu lhe vou ensinar tudo. Mas o Betinho não foi um esposo que eu poderia. Eu andava... Quando o falecido José Eduardo Santos foge de Luanda de barco, quem que eu achava de barco? Foi ele, Mário Santiago, e o Brito. O Brito sozinho não veio. Não veio. Quem ligou o barco, eu fiquei com ele, porque aquele barco não tinha ramo. Eu disse para o José Eduardo, você pula. Você pula, empurra o barco, o barco pegou, foi e eu fiquei. Se não, essa hora, aquele barco que está no Lubito, eu disse para. Pai, pai. Ouviu? Se é abertura do programa, eu acho que o pai... Por ser abertura do programa, tinham que chamar quem abriu o partido. Como é que vocês se reúnem aqui, não vão buscar o Foja Tempo? Eu não sou militar desses que estão disparando com a casa. O pai foi fundadora. Fui. O pai... Fui. 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 Tu és empregada... Fui. Me enviariamprodução. O Dom da Chave está aqui. Fui. 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 Estão juntos. Fui. Só mais uma coisa, desculpa só, Pombolo, quando saís daqui vais passar pela samba? Estão te esperando fora para me dar boleira aí. Viva o Empele! Viva o Empele! A força do povo, Empele! Empele!